E aí galera, beleza? Ok. Notícias tristes acontecem, cara, com todo mundo. E comigo é isso aqui, cara. O meu botador, velho. Morreu, deu PT. Mano, ele quebrou, queimou a placa mãe, velho. Ele não tá ligando, tá nem chegando nada, energia, não tá nada. Certeza que queimou a placa mãe, não é a minha fonte. Mano, que triste. Tá na garantia, mas a placa mãe... Já entrei em contato com a Kabum, que eu comprei na Kabum essa placa mãe. Mas enquanto não agiliza, eu preciso do computador, velho. Eu trabalho com o computador. Mercado livre, hein? Já comprei uma nova, cara. Deixa eu mostrar aqui qual é. Vou tentar fazer um unboxing aqui, pra vocês. Voar, Bex. Fazer um unboxing, tentar fazer um unboxing voado aqui, ó. Ó, ó. A minha placa mãe é antiga. Não preciso nem como é que tá o ódio, velho. Era uma Asrock AM32, eu acho. Era a mais baratinha que tinha pra vender. Ah, essa aqui, velho. Já é uma melhor, cara. Olha aqui. É da Asus. E é uma Prime B450M GameBR, mano. Já é melhor. Muito melhor, comparado com a minha outra, velho. Top. E aqui, mano. Essa placa mãe, já tem slot pra 4 memória RAM. E na minha só tinha 2. Então, o que que eu fiz? Eu comprei outro slot de memória RAM. Já que o meu computador, velho. Ele já tem, já fazia 3 anos, né? E ele só tem 8 GB de memória RAM. Já tô sentindo ele meio querendo outro memória RAM, velho. E eu comprei outro memória RAM aqui, ó. Mano, DDR4, 8 GB de memória RAM, pente. E agora eu vou ficar com 16 GB, que já tem 2 pentes de 8 GB. E eu vou fazer a instalação aqui e eu vou tentar mostrar tudo pra vocês aqui. Tá aqui, vamos tirar primeiro as peças de 100 GB no meu computador, né, já. Tá aqui as peças. Vamos tirar e desmontar aqui. Aqui tiramos a paca mais antiga aqui, hein. Agora vamos trocar, né, velho. Então, vamos lá. O que é isso? Tcharam, tá aqui cara, TecFim, depois de 3 dias sem computador, tá aqui, ele está funcionando de boas, eu estou instalando os drives, tá aqui cara, deu tudo certo, então se você gostou do vídeo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, e é isso aqui cara, tchau, uau, 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 uau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí